O outro, o farol do... O que é o maior? O que é o primeiro pedaço? Manda a bebe! Manda a bebe! O que é o melhor? O que é o pezinho? O pezinho da rosa! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, quem é? Ai, quem me fez? Ai, quem me fez? Obrigado, gente! cái, cái! pe잖! Que auxilio?! A gotita pra eu ir até... Felipe... a gota犯PO do meu dedo! Pau! 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 Não, 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 não queima-se o que está no quadril, mas o que quer mais? Vamos ver o que o que está no quadril, claro. Não, 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 não. Mas o ABM, não dá uma construída da PM.